Fala galera, eu sou o Dade Souza e hoje nós vamos conversar sobre uma técnica que eu utilizo demais e há muitos anos. Não importa se eu estou só tocando ou se eu estou só cantando ou se estou cantando e tocando. Eu sempre me utilizo dessa técnica e por isso recebo muitas dúvidas de seguidores e pessoas que admiram o meu trabalho e não tem como responder todo mundo, então hoje eu resolvi fazer esse vídeo de uma forma bem resumida porque é uma técnica muito complexa, não tenho como e afundo nesse assunto com apenas um vídeo, tá? Então hoje eu vim trazer a minha visão sobre essa técnica e espero que todo mundo goste. Então hoje nós vamos falar sobre o Sketsing. Então afinal de contas o que é esse tal Sketsing? Gente, a palavra Sketsing é uma palavra em inglês usada para designar esse canto de sílabas que verbalmente não tem significado nenhum, mas isso colocado com muita sutileza, muito bom gosto e consciência do que se está fazendo dentro de uma perspectiva interpretativa fica bem bacana. Então exemplificando basicamente é o seguinte, para esse exemplo eu vou escolher uma música que eu gosto muito é a música Samurai do Djavan que foi gravada também pelo mestre Ed Mota e é uma música muito eclética que me permite usar tanto o melisma como o Sketsing e assim vocês notarem a diferença entre as duas técnicas. A particularidade do melisma são as vogais, tanto faz se a vogal está no meio da palavra ou no final da palavra você pega essas vogais e faz a sua frase ali em cima. No Sketsing já funciona completamente diferente. Você abandona a letra da música e assim você pode criar as suas sílabas de acordo com o seu bom gosto e com a interpretação que você queira dar para aquela frase. Na letra da música eu já encontro a vogal A logo de cara, né? E aqui já tem a vogal E. Então eu já posso pensar em melisma assim que eu começo a música e aqui nessa parte da vogal E. Como que ficaria isso? Pensando em melisma. Sacou? Isso pensando em melisma. Agora o Sketsing. Para não ficar só no melisma, a música tem outra parte e eu vou fazer o Sketsing no final. Notaram? Nessa parte o que eu fiz? Eu fiz sílabas e não vogais. Eu fiz Sapirariduribaba Então por isso que eu falei que não faz sentido verbalmente. Se eu for escrever isso Sapirariduribaba Fica sem sentido. Mas você vê que dentro da perspectiva interpretativa funciona. Então você pode fazer isso com uma frase já pronta De um trompete, de uma guitarra Pegue essa frase e vocaliza isso Como você pode criar os seus próprios improvisos Mas para isso você precisa conhecer as escalas Você precisa conhecer os arpejos Você precisa conhecer os módulos gregos E as técnicas de cada instrumento Então tudo começa a partir desse ponto Quando você deixa de se imaginar apenas como um cantor E começa a ver a sua voz como se ela fosse uma guitarra Um sax, um trompete, uma percussão Então a sua voz é um instrumento como qualquer outro Então nesse ponto já fica uma coisa bem mais racional Então eu vou dar esse exemplo aqui agora De uma parte que você faz o improviso se imaginando Como se você fosse uma guitarra, um trompete Ficaria mais ou menos assim Então aqui eu estou imaginando como uma guitarra Então além da articulação do instrumento E das particularidades, que é a dicção, aquela coisa Eu ainda estou pensando na escala que eu estou usando Porque aqui seria a pentatônica menor com a nota de blues Eu estou fraseando em cima dessa escala Então é por isso que essa técnica é tão complexa A partir daqui você deixa de se imaginar como um cantor E começa a se imaginar como um instrumento Então você tem que ter um conhecimento E uma habilidade de improvisar, de solfejar E conhecer tanto as escalas como as particularidades dos instrumentos Muita gente acha que o sketching é só do jazz Outros acham que o sketch só está presente no groove Mas não, o sketch é uma técnica que vem sendo usada Por muitos instrumentistas e cantores ao longo dos anos E ela está presente em muitos estilos de música E eu vou dar alguns exemplos agora para vocês Primeiro eu vou usar o sketching no jazz Que é um dos estilos mais comuns de você ver alguém usando Eu vou tocar aqui a música Paca Tatu Coutinho Não Do mestre Nelson Faria Agora eu vou mostrar o sketch no groove Tem uma música que se chama Os Anjos se Louvam Do cantor gospel Eli Soares Mais ou menos assim Quem nunca ouviu o Dijavão fazer isso aqui Esquete sim no forró Tem um cantor aqui no Ceará Chama Xande Avião Eu já fui back vocal dele E eu já vi muitas vezes ele fazer isso aqui Você não rala nada mais é grato de você Você não rala nada mais é grato de você Tudo que eu queria era saber porquê E tudo que eu queria era saber porquê Na Riquel e na lote era do Riquel Isso aqui é sketching puro, gente E para finalizar, gente, eu vou dar o exemplo do Jackson do Pandeiro Que era um cantor de coco O Jackson não usava o sketch propriamente dito Mas o swing que ele tinha ao pronunciar as palavras Acabava entrando no sketch Porque as palavras perdiam um pouco o sentido Você não conseguia entender muito bem a letra da canção Mais ou menos assim É assim que o sapo canta na lagoa Sua atuada improvisada em dez pés É assim que o sapo canta na lagoa Sua atuada improvisada em dez pés Te amo, foi, fosse, comprasse Pagasse, paquei Me diz quanto foi Olha, te amo, foi, fosse Foi, comprasse, comprei Pagasse, paquei Me diz quanto foi Foi, foi, quem é dos pés Então é isso aí, gente Espero que tenha gostado do vídeo Espero que tenha ajudado em alguma coisa Se você gostou desse vídeo Marca alguém, compartilha Faz um comentário Deixe suas dúvidas Que eu responderei na medida do possível, tá bom? Grande abraço Beijão no coração E viva a boa música